Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, sejam muito bem-vindos ao canal. Galera, hoje nós vamos jogar Tomb Raider, um jogo de 2013, produzido pela Crystal Dynamics, publicado pela Square Enix. Trata-se de um reboot da saga Tomb Raider. Foi produzido para PC, Xbox 360 e Playstation 3. Posteriormente foi republicado para Playstation 4, Xbox One e PC, recebendo a sua versão definitiva, que é a versão que vamos jogar hoje. Hoje eu vou jogar a versão de PC. Esse jogo, eu confesso, é um dos jogos que eu mais gostei de jogar em toda a minha vida. Foi uma das melhores experiências que eu já tive jogando videogames. E nada mais divertido do que jogar esse jogo novamente, não é mesmo? Eu confesso que eu não me canso de jogar esse game. Ele faz parte já do meu top 5. Na verdade, ele está na terceira posição dos games que eu mais gostei de jogar da minha vida. E vamos lá, vamos começar essa nova aventura. Vou começar um novo jogo A Dificuldade Normal A famosa exploradora once disse Que o extraordinário é o que nós fazemos, não quem nós somos. Eu finalmente tento de fazer a minha marca. Para encontrar aventura. Mas em vez de... A aventura me encontrou. E eu... E eu... E eu... E eu... Nós achamos algo... algo que nos mantém... algo que nos empurra... uma luz recentemente bacana... abençoe. Nãoostante... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A hora de sobe garota. É claro, ele morreia. Vamos lá, vamos lá. Sobe, garota. Vai, vai, vai. Tô chegando. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Muito bicho, um avião quebrado aqui. É, alguma coisa aconteceu de muito grave. Ou aconteceram, né? Olha o pedaço. É, vai sair o buraquinho do buraquinho. O buraquinho ali. Agora a gente vai ter que explorar o mundo. Ai, ai. Não vai ser fácil, Lara. Mas a métrica do game vai ser essa. Vai ser muita aventura, muita ação, muita coisa frenética. Depois de tirar o fôlego. Tá muito legal, muito legal. Vamos lá. Ainda correr com um buraco na barriga não dá certo, não. Então já sabemos que é uma ilha. A Lara já nos situou. Ela falou que é uma ilha. Então, pelo jeito, é uma ilha que tem... Pelo fato, né? Na verdade, de ter tanta pedra, os navios não conseguem atracar. Então eles acabam se chocando. E ia acontecer esse cemitério de navios aqui. Pelo jeito, não é de agora. Tem navio de madeira. Muito provavelmente algumas das caravelas que estavam profegando por aqui. Elas acabaram socombindo nas pedras. Ok, pegue rápido. Jamais faria o negócio dele. Não dá. Segura. Ok. E aí, eu não sei o que você vai agora. é claro ótimo parece um avião de guerra como ela falou no começo que vocês estão no mar de dragão acreditando que seja próximo do Capão eu posso fazer isso vamos ter que escalar esse avião para atravessar ali para o outro lado tá vendo que ambientação hein uau é muito bonito esse game é muito bonito muito bem feito não é à toa que ganhou 11 prêmios a primeira parte da primeira aventura é o tutorial do game é uma fórmula que os games atuais vem a gente já adotando eles fazem um tutorial orgânico você aprende jogando já um trecho da história nossa mãe dá uns dá dá o tempo coitada e aí é meio que assim não dá para voltar mais daqui para frente né vamos lá e o duplo ali assim pôr Sam está morto. Vou pegar a mochila da Sam. Sam! Eles devem ter vindo dessa forma. Sam? Roth? Quem me ouve? Eu tenho que encontrar eles. Não! Não! Uma floresta. Clique-se da tempestade. Se a gente usar o fim de sobrevivência, ele vai mostrar aquele losangulo, que seria um ponto de interesse. Está chovendo, está frio. Está fácil lá. Está frio. O que você está ouvindo? Por favor, responde. Um fósforo. Ai, que bom. Eu já comemorado cedo demais. O que você está ouvindo? 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 Aqui está o seu famoso arqueólogo, Lara Croft, em sua nativa. Ela está procurando para o reino de Yamatai, casa da herói de Himiko, da minha filha de Sun Queen, e da sua filha, e da sua filha. Sam, isso é sério. Oh, querida, eu sei. Eu estou apenas tentando ligar o ambiente aqui. Todo mundo está tão no lado. O que você está tão preocupado? Estou perto de algo. Estou seguro disso. Eu só não sei se os outros vão ouvir. Ou se eles deveriam. Lara, você sabe isso melhor do que qualquer pessoa. Sério, eu não estou dizendo isso para fazer você sentir melhor. Eu confio com você. Roth confio com você. Você tem isso. Agora, vamos descer. Ok? Ok. Ok. E, Sam... Obrigada. Ela não é sempre tão sério, sabe? Como você pode sugerir que eu não estou tão sério sobre essa expediência? Lara, não é só que a família de Sam está financiando isso. Eu coloco minha salão também. Nós todos temos algum tipo de interesse nisso. O financiamento não vai durar para sempre, Whitman. É exatamente por isso que devemos ir para o lado, não para o lado. Ninguém acredita que Yamatai... Ninguém acredita que Yamatai é tão longe para o lado. Os livros simplesmente não apoiam isso. Bem, quem escreveu esses livros nunca encontrou Yamatai. Eu falo com a Rath sobre isso. Não há problema em seguirem outros caminhos, Dr. Whitman. Eu não acredito. Minha reputação é sobre o seu... HUNCH. Eu sou o arqueologista principal aqui. E quando você estava lá no campo sem uma televisão atrás de você? Eu tenho 30 anos de experiência, dois PhDs, um em Histórias de East Asian. Então, por que você não se adiciona para os voos, Sr. Grim? Um avião, Dr. Whitman. É um avião. Você não precisa de Ph.D. para saber isso. Olha, ir para o oeste vai nos levar direto para o Triangle do Dragão. É onde precisamos ir. Lara, meu pequeno pão. Eu vou te acompanhar quase em qualquer lugar, mas o lugar é uma energia ruim. Um ruim ruim, mais, faz um Triangle Bermuda, parece um Triangle de Disney World. Sign me up. As histórias sobre a Queen Himiko diz que ela poderia sumôr as vozes. As mistas são geralmente baseadas em alguma versão da verdadeira. O que se Yamatai fosse em algum lugar no Triangle? Olha, essa é a imagem de sátelite de dentro do Triangle do Dragão. Isso não parece bem. Se eu lhe desco, eu vou descober em ela. Não me diga que você é sério... Reis está certo. Nós não temos a fonte para se mexer. É agora ou nunca. Lara está oferecendo ideias fresas e um plano. Eu sou o capitão aqui. É a minha decisão. Nós vamos para o Triangle do Dragão. Por que estou aqui mesmo? Eu não posso apenas sentar aqui. Eu tenho que encontrar algo para comer. Um mico. É, galera. O bicho pegou para Lara. Vamos lá. Vamos continuar a aventura. Está bem interessante. Ela está procurando a Rainha do All. No leste do... Oh, Deus. O que está acontecendo aqui? Espera. Eu posso usar essa mão? Eu posso usar isso. Vamos ver se isso ainda funciona. Só lembre-se do treinamento de Roth. Você pode ter a melhor forma e técnica do mundo, mas isso não significa nada se você não se concentrar. A clave para usar qualquer arma é se concentrar. Estou muito hungry, preciso encontrar algo para comer. O arco é uma das armas mais limitadas. A Lara nesse local vai ter que usar. Hum, algum tipo de container. Quem deixou esses atrás? Osouros! Tem bastante coisa para explorar, né galera? É um game de arqueologia, de exploração. Você tem muitos colecionáveis, muitas curiosidades para fazer dentro do mapa. Não, estou deixando bastante. Faz todo sentido, porque a galera que está aqui nessa ilha com certeza deve passar também para poder comer. Visualizador de documentos. Não, não. Não, não. O Koshka privado. Ele estava na porta da noite. Ninguém ouviu nada. E essa manhã, eles encontram seu helmet. Nada mais. Não tracos de sua vida. Não sangue, não sangue, não showcas. Nada. Os outros estão falando de partizans chineses. Talvez até os GIs americanos. Criados fãs. Eles não têm ideia do que está acontecendo aqui. Galera, isso é um relato de um soldado que viu um perseguidor Oni. O Oni, para quem não sabe, é um demônio do Japão. Muito conhecido no folclore japonês. E se ele está falando que ele viu, alguma coisa aterrorizou ele que ele entende que é um Oni. Muito legal, muito legal. Quem quiser, pausa o vídeo aí para ler tudo, tá bom? Eu já deixei aí um bom trecho para vocês conseguirem ler. E é isso. No game, a gente também tem documentos que vão complementando a história. Deu para perceber que a história vai ser contada meio que de trás para frente. A gente começa na metade, vamos dizer assim. A Lara vai ver os vídeos ali daquela câmera que ela pegou, que ainda tem bateria, que mostra bem no cantinho, que é muito legal esse detalhe. E os relatos, né? A gente vai ter que pegar os documentos e ficar lendo os relatos para ver o que aconteceu. Esse soldado aí foi perseguido por um Oni, um guerreiro Oni. E... Como a história, ela já está caçando uma deusa, né? Ela está querendo saber do paradeiro de uma deusa. Será que nós teremos seres sobrenaturais? Vamos descobrir. Vamos... Acertamos... Acertamos ali o... o... o veado. Vamos... Acertamos ali o... o veado. O... o veado vai encontrar uma deusa e nocar breaking. Essa pessoa não sabe caçar, mas eu não sei conseguir ela caçar. Morreu. Desculpe. 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 Tudo bem, Lana. Você sempre tem algum gado de fantástico para te dizer onde você está. Se você aprender a ler a terra e as estrelas, você sempre vai poder encontrar seu caminho para casa. É aéreo da natureza, você está no acampamento. Habilidades. Gaste pontos de habilidades no menu habilidades para melhorá-las. Então nós vamos ter que fazer os upgrades da Lara nos acampamentos. Não vai dar para fazer durante o game. Isso é bem interessante. A gente vai ter que fazer um fator de backtracking. Vamos ter os pontos de save, que serão os acampamentos, para poder fazer os upgrades para a gente poder melhorar para enfrentar os desafios a mais adiante. Aqui nós temos o sobrevivente. Instinto dos animais. Observação cuidadosa permite que você encontre animais e fontes de comida difíceis de achar. Lá no canto, lá em cima, está vendo? Tem caçadora. Ah, tá. São as próximas árvores de habilidade. Nós temos sobrevivente, caçadora e, por enquanto, sobrevivente e caçadora. Caçadora. Muito interessante. Capacidade de munição. Uso eficiente da mochila e bolsos permite que você carregue mais munição. Ah, legal. Os pontos de habilidade vão melhorar a Lara. A Lara vai aprender tudo nesse game. Muito, muito maneiro. Sim dos animais, que a gente já tinha visto. Permita em sobrevivência. Receba recompensas extras ao pilhar corpos de animais e caixas de comida. Coleta avançada. Procure com cuidado caixas para encontrar fragmentos extras. Colecionadora de ossos. Pilhar com cuidado corpos e animais. Irá te recompensar com fragmentos extras. Recuperar flechas. Isso é importante demais. Pilhagem. Encontrar bolsos escondidos nos cobros inimigos. Irá te recompensar com uma munição extra. E agilidade de alpinista. Aumente a habilidade de escalada para atravessar. Com mais velocidade resistir. Melhor as quedas. Bom, eu acredito que o jogo queira que a gente utilize algum desses outros pontos. A gente já tem o instinto animal, né? Está dominado ali. Perito de sobrevivência. Recompensa extra. Eu acho que eu vou pegar da mão firme. Porque a gente vai, provavelmente, lutar muito agora no começo. Mão firme. Nova habilidade dominada. Mantenha o tiro forte do arco pelo dobro do tempo. Milhares. Milhares. Milhares de Iris. O que tem que fazer? 1 de 8, 13% de балes por enquanto. Melhor as sobreviventes de 230%. Acampamento. Habilidades. Indisponível, indisponível. É, a gente está no começo. Esse é Conrad Roth, capitão do Endurance. Nós estamos pesquisando em uma isla dentro da Dragon's Triangle. Roth! Lara! Você está vivo! Lá, Lá. Você está bem? O que aconteceu? Eu lembro da pão, e então foi branco e eu me enxame em um cave. Há um homem louco, Roth, e um corpo morto. Oh, Deus. Onde você está agora, Lara? Você está segura? Isso foi tão horrível. É tudo minha culpa, isso é tudo minha culpa. Lara, escutei-me. Eu me enviou um SOS do Endurance antes de eu abandonar ela. Espero que alguém me enxame. Eu falo com os outros. Nós estamos regrupando em meu lugar. Por favor, vim me pegar. Eu tenho que ficar aqui. Você pode fazer isso, Lara. Lembra quando nós acimaçamos Snowden? Você disse que a chave era saber que tudo que você tem que fazer é só continuar. Irmã. Lembra tudo que eu te ensinou, Lara. Você está pronto para isso? E mantém o seu rádio. Ok. Ok. E aí, galera. A Lara agora vai ter que meio que se virar. Roth, pelo jeito, é o cara que treinou ela. Ele sempre dá dica e ela sempre é muito dependente dele. Bati-dão. Olá. 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 É alguém aí? Vamos lá Isso poderia ser um caminho Tem que seguir em frente, não dá mais pra voltar O que são essas marcas? Ou será da deusa? O que estou fazendo? Oh Deus, isso é louco O que é isso? 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 Tá lascada Pararam de estar atracado por dentro Eu acho que não é pra vir pra cá não Tem aviso de lobo ali É algo japonês e aí deu merda e abandonaram Hold on, let me find out Sam? Did you get that? Got it We have a fire, look for the smoke We're on our way Laura, you made it Sam, thank goodness Surprise It's okay, he's one of us Sorry if I startled you This place would make anyone a little jumpy We just spoke to your crew They're on their way Look, you bandaged my foot Oh, it was the least I could do My manners, I'm sorry, I'm Matthias A teacher by trade Not really cut out for island life, I'm afraid Sweetie, you look exhausted Sit down Yeah Sam here was just telling me about the sun queen Right, Himiko Can you tell me more? I'm intrigued Well, believe it or not A couple thousand years ago Queen Himiko pretty much ran things in Japan She loves telling this story Himiko was beautiful Enigmatic But also ruthless and powerful Legend says she had shamanistic powers And this is where she loses Well, there's always some truth to miss She commanded an army of samurai warriors Her magnificent storm guard They rode the very winds of the battle Laying waste to all who opposed them They say the sun rose at Himiko's command And she ruled everything its rays touched From the mountains to the sea But what happened to him? But what happened to him? Sam? Matthias? Sam? 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 Ah! Ah! Sam? 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 A placa do lobo não era a toa Ai que ótimo Lumia O voo preto no escuro é difícil Acabou Oh Oh Raya Oof 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 Of Oof 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 Para você sempre receber conteúdos de Tomb Raider E até a próxima parte Tchau, tchau